Essa aqui é a torturadora. Estou passando por uma limpeza de pele. Tirar todos os risquícios de sujeira. Tá me chamando de suja? Não. Ela já tá começando aqui a arrancar um pedaço da pele pra poder a tatuagem entrar mais, entendeu? Tá, tá. Gente, olha que mimo. No final da tatu, ela dá um kitzinho de tratamento pra gente. Que delícia. Esse cuidado é bacana. Vem informativo sobre os cuidados, né? Como cuidar da tatuagem. Vem o adesivo dela que já vai pro meu baú, com certeza. E os produtinhos. Tem o sabonete. Tem a pomadinha. Ai, que delícia. E aqui, mais um sonho realizado. Aqui tá muito ruim, mas, bom, vocês viram, né? O processo aí da tatuagem. Carpe diem. Esses dias eu falei sobre essa daqui, né? O let it be, o women, o let it die. Sempre que eu olho pra me lembrar que as coisas passam, né? Eu tenho que viver aquele momento e deixar morrer. E agora eu vou lembrar, literalmente, literalmente, de aproveitar o momento antes dele passar. E agora eu vou lembrar que as coisas passam. Obrigado.